Olá a todos, paz do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês, sejam bem-vindos ao ADEC TV e hoje nós estamos no Viva Voz e estamos recebendo aqui nos estúdios dois pastores, o pastor Gilberto, aqui do Tempo Central o pastor Odair, lá do bairro Santa Cruz, para a gente tratar de um assunto muito importante que é sobre a juventude, sobre a juventude cristã e todas as dificuldades que essa juventude cristã vem passando na atualidade e para a gente não perder tempo, pastores, eu sei que vocês já trabalharam, os dois, com a juventude inclusive juntos 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 Foi meu líder, o pastor Gilberto, foi o que é privilégio Pastor Gilberto foi seu líder? Foi meu líder Vocês trabalharam um bom tempo, não trabalharam? É, não foi um tempo assim tão grande, né, porque depois eu casei e deslocamos aqui para o Tempo Central, né ficamos aqui quase nove anos, mas foi um tempo de quase uns três anos, não foi, pastor? Foi, foi Ah, mas é um tempo longo Quase uns três anos, tempo bom Tempo bom Tempo bom Que deixou saudade Deixou saudade da juventude, né, juventude Verdade Coisa fina Pastores, um dos grandes desafios, né, aqui, lógico que alguns desses desafios incluem todos, né, mas aqui nós vamos falar especificamente sobre os jovens É firmar a identidade, às vezes esses jovens têm dificuldade de saber quem eles são, quem eles são em Deus, quem eles são em Cristo E por que eles têm essas dificuldades, eu pergunto para os dois É um desafio muito grande, né, pastor, a gente vê essa juventude atual, a gente fala num contexto geral Não estou falando só igreja, isso atinge, infelizmente, a toda juventude hoje, a nível mundo Essa questão da formação de identidade Eu vejo que isso está muito ligado a caráter O caráter cristão, ele precisa ser formado na juventude Começa lá na criança, depois um adolescente, um pré-adolescente, um jovem, né E por aí vai, até chegar à fase adulta mesmo Então eu vejo que isso está muito ligado a caráter E hoje a gente está vendo essa deficiência de caráter, isso é muito ruim É algo, vamos falar assim, que corrompe a identidade Hoje as pessoas têm dúvida de falar, quem eu sou, o que eu vim fazer, qual é a minha missão aqui na Terra E a gente precisa ter isso muito claro E saltando aí, ou pegando a base, como o pastor Gilberto falou, do caráter A personalidade, o jovem hoje tem, o jovem cristão, que é o assunto Ele tem, talvez ele se sinta inibido Porque além da questão cultural que nós estamos vivendo no país Que falar que é honesto, que falar que é cristão, que falar que tem sua visão Tal pessoa vai ser confrontada E isso é um fator que faz com que esse jovem, ele não assuma de fato Ele sabe qual a oposição, ele sabe o que fazer Mas ele tem esse problema, que não é só do jovem, de todos nós Mas o jovem por estar assim, sendo inserido no mundo adulto, no mundo de responsabilidade Ele se sinta menos agressivo Nesse ponto de não ter a força necessária Por entender que talvez não consiga ser entendido E aí ele não consegue assumir de fato quem ele sabe Ou o que ele sabe que deve fazer Ele tem essa barreira a enfrentar Que aliás não é mínima, né? Faculdade, escola e tantos outros lugares, né? E principalmente quando chega assim nesse período de faculdade Que são muito influenciados Quem não é? Quem de nós nunca foi influenciado por alguém, por alguma propaganda Hoje nós estamos comentando sobre isso Por uma propaganda, por uma coisa que viveu Por um amigo, por um relacionamento Enfim, essas influências são muito fortes na nossa vida Então se a gente não tiver uma postura de quem eu sou E o que eu faço, o que eu vou fazer nessa terra O que eu vou fazer da minha vida e com a minha vida Isso fica assim ao léu É na verdade, é aqueles, acho que são três esquisitos aí Sua identidade, o seu propósito e o seu destino, né? Isso tudo entra na liberdade O que você é? Você tem que saber que, como cristão, né? Aqui nós estamos falando como cristão Que eu sou filho amado A primeira coisa, eu sou filho amado O meu propósito é andar nos caminhos do Senhor É servir o Senhor aqui nessa terra E o meu destino é o céu É o céu Não tem outro, né? Não, não tem outro caminho E parece assim que eles se perdem nesse meio aí, né? Sei lá, falta de amor Não entendem o propósito É muito complicado Uma das grandes tarefas do inimigo começou lá Jesus foi tentado nesse nível, né? Do diabo tentar Você não é o filho de Deus? Se tu és, transforma aí essa pedra em pão Então, exatamente para desvirtuar A mente de Cristo, né? Quanto ao seu propósito Sendo filho, filho muito amado Então, o diabo tenta roubar do jovem cristão A mesma identidade que Cristo deu ao jovem E é interessante, pastor A gente trabalhou numa época Que parece que por sermos mais simples Nós não tínhamos tantas dificuldades como hoje Infelizmente, parece que as dificuldades vão aumentando No nível de conhecimento de Deus E parece que a responsabilidade vai aumentando E aí o problema precisa ser maior A identidade precisa ser mais confirmada Mais firmada Porque senão o sujeito não aguenta Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui Que o pastor Dair está falando Eu li uma resposta de uma pergunta a um sheik De Dubai Alguém perguntou para ele assim Como é que o senhor vê a sociedade? Como é que o senhor vê essa galera nova Que está chegando agora aí? Aí a resposta dele foi essa O meu avô andou de camelo Meu pai andou de camelo Eu ando de Mercedes Meu filho vai andar de Land Rover Meu neto vai andar de Mercedes E meu bisneto vai andar de camelo Aí ele falou o seguinte Tempos difíceis formam homens fortes Homens fortes criam tempos fáceis Tempos fáceis criam homens fracos E homens fracos criam tempos difíceis É a formação É um ciclo, né? É um ciclo Então se nós pais Não preocuparmos com a formação Dos nossos filhos E impregnar essa identidade neles A gente não sabe o que vai ser Sabe sim, né? Vai ser um fracasso na sociedade Então por isso a necessidade De trabalhar muito esse assunto É um tema muito bom E cuidar dessa geração, né? Sim, verdade E outra pergunta Durante séculos, né? Como a igreja vem passando por transformações Como toda a sociedade Aí eu falo transformações em modos, usos, costumes A gente pode pôr até espaço físico, né? Tudo vai se modernizando O físico externo e o interno Interno também Nós também vamos passar por transformações Vai surgindo umas ruguinhas Normal, né? E a forma como a igreja, né? O corpo de Cristo Vivenciou O que eu falo Ah, religião no passado É diferente Que a geração de hoje Vivencia Sim Nós estamos falando de religião, né? Que inclui esses usos e costumes Nós não estamos falando da palavra Que ela é imutável E Isso acaba causando as comparações Entre as gerações E isso pode dificultar A interação da juventude Hoje na igreja Essas comparações Quem Muito, irmã Carol A gente está falando Nós somos da Assembleia de Deus, né? O pastor Gilberto se lembra da época que Que a gente não podia falar em futebol na igreja Que era tido como rebeldia, né? E hoje nós temos times de futebol E a galera joga mesmo Comparando com o texto bíblico Paulo está pregando a palavra E tem um jovem Na janela E ele não estava olhando para fora Porque era Era já noite Já era aproximadamente Não sei que horas Mas próximo a meia-noite E a Bíblia vai dizer que ele Que moço caiu da janela Aí alguém Pensa que ele estava olhando para fora Mas não tinha luzes Ele não estava olhando nada para fora Ele não tinha nada fora da igreja Que atraía ele É que ele não conseguia ver dentro da igreja A atração Então Tudo está na questão de Ensinar o jovem A atração à igreja Aos princípios Que é exatamente a palavra Isso aí Quando o sujeito tem um contato Tem um compromisso Com Cristo Que é a própria palavra Cristo que é o verbo Esses costumes serão Muito pequenos Ele vai encarar de boa Tranquilo O que lhe pedirem Não será nada pesado Ele vai tranquilo Agora Quando o sujeito Encara esses princípios Com religiosidade Aí de fato Eles ficam pesados Ardos E aí fica muito complicado Não é isso, pastor? Mas se essas comparações Foram só críticas Dificulta, pastor? Dificulta muito Eu vou fazer uma comparação Que na década de 90 Internet era um veículo do diabo Sim Hoje Nós estamos em pleno século XXI Se eu falar hoje Eu vou falar Sem terminar os nossos cultos Irmãos Assista os nossos cultos Pelo nosso canal No Youtube Pela nossa plataforma Das nossas mídias sociais Se alguém assistisse o senhor Há 30 anos atrás Entendeu? Há 30 anos atrás Era coisa do diabo E hoje? Está vendo como é que isso muda? A gente sempre fala, Carol Que costume É uma coisa local Temporária Pode passar de uma geração Para outra Por exemplo Há um tempo atrás O pessoal usava Que esse cabelão Black Power Grandão Igual os Globetrotters Na época Hoje Calça, boca de sino É um costume da época São coisas que mudam O que não pode mudar Na essência da igreja Na essência é o evangelho Isso não muda A palavra de Deus é eterna Ela não tem variação Mas essas questões de costume Isso é local Isso é passageiro Isso vai mudar mesmo E vai continuar mudando Então eu acredito Que nós crescemos muito Como cristãos Quando a gente começa A analisar esses costumes À luz da Bíblia Muita coisa Era um autoritarismo Era um exagero Eu não estou falando De uma questão doutrinária Estou falando De uma questão costume Então essas comparações Quando uma geração Começa a comparar Ah, mas a gente faz assim E agora vocês estão fazendo assim Isso é perigoso Isso é perigoso Isso é trabalhoso E a Bíblia adverte Acho que está lá em provérbio Se eu não me engano Ele fala assim Olha, para as gerações passadas Cuidarem das próximas gerações E não usar comparações Mas nos sentidos negativos Eu acho que É Tem até que perguntar Para o professor A gente acaba pesando Pesando ao jovem Uma estrutura que ele não tem É a inválise da frase do Sheik Porque a estrutura dos jovens A gente não pode Colocar sobre eles Um fardo que eles não vão suportar A gente A gente A nossa geração Dormia quando era 10 horas Estava muito tarde 10 horas era Hoje o pessoal quer dormir É meia noite, uma hora E aí? Está saindo a 10 horas Então assim A gente tem que Evoluir com isso E em tudo É palavra de Deus É colocar no coração do jovem Temor Para ele saber Voltando a questão Do bloco anterior Voltando Que ele saber Que ele é filho Filho em qualquer momento Em qualquer lugar Independente do sistema Que ele esteja Sistema religioso Ele é filho E o sistema religioso Não pode estar Entre Ou no meio Desse relacionamento Se ele servir Quiser servir a Deus Pela religiosidade Aliás Ele não Jovem não Todos Não vai conseguir Nunca Jamais Essa questão de costume Essas Essas variações Isso é muito comum Muito comum Por exemplo Nós pegamos uma época Em que não podia ter televisão Hoje nós estamos Num quadro na televisão Na televisão E talvez se naquela época A igreja tivesse Aproveitado mais a televisão Sabe o que a gente fala Carol Aproveitado assim No sentido de usar Como estamos usando hoje Para alcançar a vida Sabe o que faltou no passado E costuma faltar hoje Quando eu falo de faltar Nesses pontos Porque os nossos pais Foram muito caprichosos Em nos trazer até aqui Mas faltou ensinamento Você já notou Tudo que é proibido Parece que é mais desejado Tudo que é proibido A ciência explica Que o não aguça Aguça Então assim Se é ensinado Em relação a essas coisas Essas variações Esses costumes Isso não é fazer mal Para a igreja E não pode fazer Agora essas comparações Elas são prejudiciais Dificulta o trabalho Do pastor Né pastor Daí E a gente vive Em um contexto diferente Aqui em Caratinga mesmo Se a gente for olhar O Santa Cruz Tem uma O bairro em si Tem uma cultura O bairro em planada Tem outra O limboeiro tem outra Eu não estou falando De igreja Eu estou falando Do próprio Do habitat natural São culturas diferentes E a gente precisa Respeitar isso Claro Para nada Que ofenda A palavra de Deus Nada que fere os princípios A gente falou A palavra de Deus É imutável E isso não tem nem É a base É a base Nós vamos ter que ir Para um breve intervalo Daqui a pouco A gente volta Em outra questão E essa outra questão É polêmica Essa daqui a pouco Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto